E eu volto de volta Ninguém está tentando flex Conte-me que eu não estou E eu não estou fechando no... Mas depois do jogo eu falo com a juíza Juíza, juíza, juíza Tu tomou o cartão, velho Tu não lembra não? Tu tá de sacanagem? Tu vai ficar me chamando de Paraíba, rapaz? Não estou xingando tua família Me dê Não, Paulinho, ô louco Relaxa, relaxa O Vasco vai ganhar o jogo Eu vou provar que o Vasco vai ganhar o jogo Se não, eu vou dar azar ao Vasco Tchau, gente Ficou preso Já está agarrado Tomara que o ataque do Vasco não agarre Ô, vai batendo o menor não Tá de sacanagem Não, pai Que tu pode deixar comigo Que eu sou o Neymar da Sinuca Moleque, olha lá Estourei, mano Certinho, olha lá Olha lá, boa de ver, olha lá Mais novo Dá uma volta de zero a 10 O meu bíceps é maior Ai E pior que eu não estou nem brincando Ai, meu Deus Eu faço milhações demais Dá uma volta de zero a 10 Achei que a menina ia sacar do shape, mano É Recrutas Esse é o treinamento 2 Para casar Olha lá, eu Eu, eu por isso aqui Os senhores estão prontos? Sim, senhor Primeira pergunta Se a esposa dos senhores Falar que o personal dela É como irmão pra ela O que os senhores fariam? Recrutas, velho O que o senhor faria? Ah, se ela falou que é como irmão pra ela É como irmão pra mim também Então eu ia cantar Mel Sua boca Você tá maluco? Paga 10 agora Sabe o que ia acontecer se você fizesse isso? Nossa, cuspou, mano O Laudia já ficar sabendo E consequentemente o Brasil inteiro Pelotão O que ele deveria ter feito? Vim pra academia Mentei no shape Isso Pergunta número 2, Pelotão Se a esposa dos senhores Disser Que o senhor é perfeitinho demais O que vocês fariam? Recrutas, garçá O que o senhor faria? Ah, se eu sou perfeito Graças a Deus, né Eu ia fazer um gol pra ela E ia agradecer Em nome de Jesus Você tá maluco? Sabe o que ia acontecer? Sua esposa ia terminar com você Porque você é sem graça Pelotão O que ele deveria ter feito? Comprar uma horquete Pegar a minha hora de canela Isso é preço, senhor O senhor tá ouvindo? Semana que vem Todos aqui Pô, mas essa do Cacá Me pegou muito, cara Como é que a esposa do cara Termina com ele Porque ele é perfeito demais, mano Isso aí não é doideira, mano Ainda bem que Eu não sei se eu sou um bom namorado, não, mano Porque Eu sou meio Zero foco de tudo Então, tipo Eu nem digo pra nada, mano Top 5 personagens Que eu provavelmente Passaria o pincel Se fossem reais Na minha opinião Número 1 Arlequina Arlequina no geral Já é boa Mas não é bem essa Que eu tô dizendo, não É um arlequina específico Eu tô falando Dessa aqui Que cara de doido Nossa senhora Eu acho que compensa Meu 2 As 3 Pinhã demais Qualquer uma das 3 Podia ser a Loura Podia ser a Rúbia Podia ser a Morena A que viesse Por mim tava de boa Se brincar Até se coroa Aqui Meu 3 Velma do Scooby Doo Mas calma aí Que também não é qualquer velma É uma velma específica Essa velma aqui Nossa senhora Me chama de salsicha Número 4 Essa aqui do Carlos Eu não sei como é que ia ser Se ia ser pelo escapamento Pelo tanque de gasolina Mas eu sei Ó, velho Eu acho que eu tô com dengue ainda Mas não é possível, cara Não tô conseguindo nem rir, cara Meu maxilar tá todo doendo, velho Ah, Yago Mas isso é um carro Quem manda fazer um carro gostoso Número 5 Esse moleque Não é possível Cadê meu abraço? Cadê meu abraço? Cadê meu abraço? Adivinha quem é? Adivinha quem é? Eu também não Como é que você vai querer me atirar? Não sei como Mano, eu tô pensando em me deixar lá assim Tu acha que fica Desse jeito aí fica Consegue fazer isso? Claro, eu consigo Não pode nem ver Consegue? Parece que tem alguma coisa no chão aqui Parece que é que eu tô Parece que é que... É necessário sempre acreditar que um sonho É bem meu filho isso aqui, mano É bem meu filho isso aqui, cara É necessário sempre acreditar Ei, lá na escola do Davi Todas as crianças tiraram foto com a mascarazinha, tá ligado? Foram tirar uma do Davi, mano Parecia que ele tava tentando roubar os... Eu tenho que mostrar isso pra vocês, velho Coisas que se você faz Você provavelmente é gay Parte 1 milhão Número 1, ter um celular Se pararmos para ver Todas as grandes marcas de celulares Têm algum quesito um tanto quanto suspeito Digamos que você tem um celular da Motorola Agora, tire a moto O que é que você fica? Hã? Pra mim Isso é um tanto quanto suspeito Ah, mas então se eu tiver um celular da Apple Eu sou hétero, certo? Errado Você tem um iPhone Como nós sabemos A marca da Apple é representada por o desenho de uma maçã Comida que fica atrás do celular Ou seja Ao sair com o seu celular Significa que você está levando uma comida atrás E bom Levar uma comida... Eu quero você Eu quero você Olá, garota Diga 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 Você é doido Estratégia Diga 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 Ah, eu falo ou você falo? E carteira de trabalho, nada ainda, gente? Eu tomei até um sujo. Eu nem sabia. Eu nem tenho essa quantidade de cueca que ele tem. Faltam umas três só. Olha aqui, umas três, quatro, cinco, seis. Eu tenho três cueca, mano. É, eu comprei. Vem de pobre, né? Ah, comprei. É que eu pensei, pô, velho, eu quero fazer live na Twitch. O que é que eu posso fazer pra ser o mais grande possível? Aí eu pensei, pô, vou botar uma Juliette, um boné. Eu acho que ninguém pensa em fazer isso aí. Mano, eu sou eu, eu julgo. Fala. Eu queria que você fizesse... Isso é racismo! Ao vivo, vai. Vai ficar querendo, pai. O cara do chat falou que você parece o Pou. Eu não deixava, cara. Eu não deixava, cara. Pou é o barulho que faz quando eu tô na mãe dele. Eu não tenho um citifato. Gente do céu. E aí, peixe, vai ficar com quantas hoje? Sete mil! Ninguém. Alan, vai ficar com quantas hoje? Dez milhão! E aí, Cadu, vai pegar quantas hoje? Com o que respirar, eu vou tá pegando! E aí, Cadu, vai pegar quantas hoje? E aí? Maí, eu só posso falar pra você, mano. Tu já foi embalado e não pegou, ele não pegou ninguém, mano. Já, mano. Já? Já. Ah, então aconteceu comigo. Na verdade, o Joy não foi tão forte. É só aquele cara, mano. O Joy pensava. É nóis, ó. Quem que tá cantando essa discord, velho? A tua irmã. A minha irmã? Aham, ela deve tá na cara de baixo aí, eu acho. Ela veio aqui em cima. Olha lá. O que que a minha irmã tá fazendo? O Carlinho? Ué, minha irmã e o Carlinho lá embaixo. Ô, louco, é nóis. É. Mano, esse não é o Matuê. Não é possível. Mano, ele tá se disfarçando aí pra não lançar algo. Cara, se esse for o Matuê, ele ficou incrivelmente lindo, mano. Papo reto. Mano do céu, não é possível que seja o Matuê. Se quiser sim, não sei, confia. Eu duvido que esse é o Matuê. Não, porque o cabelo do Matuê não é liso, mano. Já tem esse detalhe. Ah, não sei que ele é liso. Não, não, acho que não é o Matuê não, hein, mas... Quando o seu amigo é ruim de bola. Ah, não. Qual é, rapaziada? Isso! Eu mei bode, tá ligado? Pra mim é o certo pelo certo. Isso! Tendo que botar a cara aqui, porque minha mensagem é de processo. Pode processar, tem erro nenhum. Isso! Não, como vocês têm advogado, eu tenho também. É processar pelo quê? Eu falei as coisas que vocês falaram aí na internet. Isso! Tá ligado? Que geral sabe. Que tu foi jantar com um ex-ficante aí, enquanto tava com o Tcham e traiu a confiança. A Emery Garcia, mano. Eu conheci ela por causa do vídeo que ela saiu dando martelada em tudo, no vestido branco, mano. Saiu dando martelada na... Mas agora falando juridicamente, se ela processar, ela ganha. Porque ele copiou uma fofoca e levou isso pra público como se fosse uma verdade. Isso aí se encaixa em estelionatário e... Algoritmos romanos também. E Toguro também, mano. Aí, pessoal, tamo aqui, ó. Ah! Ó o jogo novo do Elgato. E o único diferencial no mundo do El Hiro é que é o único jogo que o avatar, o personagem, é o seu avatar. Então você upa a sua foto. Ou, se o Gairo Gato realmente lançar esse jogo, esse moleque vai ficar bilionário, tá ligado? Bilionário. Vai! E eu quero ser sócio dele, eu já falei. Se for lançar meme e não for meme, eu quero ser seu sócio. Isso aqui é uma mina de dinheiro, mano. Mas isso, se esse jogo que ele falou dê certo, Mano, esse moleque... Mano, nós vamos ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu já falei, mano. Já falei com o meu pai. Já falei, ó. Vou comprar um domínio aí, mano. Já falei. Eu vou. Eu quero o banner, tá? Já ele calou. Se esse jogo dele der certo, moleque, nós vamos ficar bilionário, cara. Oh, dizem que esse cara... Aqui, ó. Esse japa... Ele é o melhor... Youtuber que tem, né, mano? É, Youtuber não. De futebol, ele é o melhor, né, mano? Dizem que ele é melhor até que o Vitor Lô, cara. Esse cara aqui, esse japonês aqui. Mas sabe uma coisa, rapaziada? Sabe o que eu percebi? A minha diferença pra esses caras? Mano, eu sou cria da Várzea, velho. O meu estilo de futebol é muito diferente do Futset. O Futset, ele me limita muito, porque o meu bagulho é bater nos outros, botar a bola pra correr e correr, tá ligado? Foi assim que eu fui artilheiro lá naquele campeonato da Várzea, mano. Ha! Corria que só... Entendeu? Tipo, o Futset, ele é muito diferente. E... Sei lá, cara. Sabe aquela vontade? Eu vou desabafar com vocês. Vocês já sentiram que vocês é capaz de fazer alguma coisa e vocês não conseguirem fazer isso? Por algum motivo, sei lá. Talvez por uma trava mental ou... Tipo assim... Não, vou fazer a pergunta diferente. Vocês já ficaram tão bons em alguma coisa? Depois vocês voltaram a tentar fazer aquela mesma coisa e você falar assim... Eu não sou mais tão bom como eu era antes. Entendeu? Vocês já sentiram essa parada? Tá acontecendo isso comigo, mano. Entendeu? Tá acontecendo isso comigo. Tipo assim... Eu saber do meu potencial... Mas não tá conseguindo alcançar ele. Igual... Eu tô com uma gripe fantasma. Vocês já ouviram falar sobre isso? Gripe fantasma? Olha isso aqui, ó. Tá vendo que meu nariz não tá... Ó... Entupido? Eu tô com a garganta cheia de... Só que... É uma gripe que não existe. Isso aqui não... Não existe, cara. Eu tô com uma gripe fantasma. Eu tô achando que eu tô me auto me sabotando, mano. Entendeu? Não, tô zoando, mano. A gripe fantasma aí é... Era uma piada que eu ia fazer, mas... Eu comecei a piada falando da gripe fantasma. Ai, eu perdi o time, hein, mano. Pô, segunda vez já que eu perco o time, mano. Aquela treta que eu arrumei lá aquela vez lá falando da Loud era só pra anunciar o meu X1 contra o Serol. Meu 2X2. Fui lá, fiz o marketing do bagulho todo errado. Acabei tomando foi reja e à toa. Eu sou muito burro, cara. Tentei fazer um marketing em cima do bagulho pra anunciar que eu ia jogar um 2X2. Fiz uma merda. Aí... Agora eu fui contar uma piada da gripe fantasma e eu comecei falando da piada. Ah, já não sou mais o mesmo. Acho que eu tô ficando velho mesmo.